A loucura chamada a afirmar, a doença chamada a querer, a infâmia chamada a ser feliz. Tudo isto cheira a mundo, sabe a triste coisa que é a terra, se indiferente, ama o poente e o amanhecer porque não há utilidade nem para ti em amá-los. Veste teu ser do ouro da tarde morta como um rei deposto numa manhã de rosas com março nas nuvens brancas e o sorriso das virgens nas quintas afastadas. Tua ânsia morra entre mirtos, teu tédio se acentam e o som da água acompanha tudo isto como o entardecer ao pé de margens e o rio sem sentido de salvo correr eterno para as marés longínquas. O resto é a vida que nos deixa. A chama que morre no nosso olhar, a púrpura gasta antes de a vestirmos, a lua que vela o nosso abandono, as estrelas que estendem o seu silêncio sobre a nossa hora de desengano. acessido à mágoa estéril e amiga que nos aperta ao peito com amor. O meu destino é a decadência. O meu destino foi alterar em vales fundos. O som de águas que nunca sentiram sangue rega o modo dos meus sonhos. O copado das árvores que esquece a vida era verde sempre nos nossos esquecimentos. A lua era fluida como a água entre pedras. O amor nunca veio àquele vale e por isso tudo ali era feliz. Nem sonho, nem amor, nem deuses em tempo passando entre a brisa e a hora. O amor nunca veio àquele vale e por isso tudo ali estatua. O que é isso?